Chegou um Natal no Hungry Pig! Olha isso! Tem até um super dinossauro que agora vem correndo atrás da gente! Não tem pizza, mas é só encostar nele que ele corre na maior velocidade! Olha eu tentando fugir dele aí no lago! Até coloquei uma musiquinha de Natal pra entrar no clima! Radei uma escorregada no gelo e olha quem apareceu! O Dino do George! Ele me pegou! Essa não! Eu acho que eu vou ter que encontrar alguém pra pegar uma pizza! Que toda essa correria me deu fome! E a floresta agora virou um super labirinto de gelo! Oi senhor Dino! Olha vamos ver quem tem aqui! A mamãe Pig! Ué mamãe! Eu consegui pegar a pizza dela! Vou fugir na maior velocidade! Porque como vocês estão vendo aí na minha tela, eu já estou rico! Tenho mil e trinta e dois dólares! Uau! Isso é demais hein! Eu estou ganhando muito dinheirinho nesse jogo! Porque eu sou muito pra embugar os animais aqui ó! Quando a gente sobe na escada... Olha isso! O Dino vem e fica bugado! Ele não consegue deixar ninguém passar! Acho que eu vou lá tentar dar uma ajudinha pra ele! Oi Dino amigo! A Peppa me pegou! Não é a mamãe Pig! Puxa vida gente! E veio muita decoração de Natal! Tem esse carrinho... Espera! Não estou conseguindo andar gente! Ele não está fazendo a musiquinha de Natal! Acho que o carrinho que tem problema! Não sou eu! Vou pegar outro! Ah! Esse sim! Jingle bell! Jingle bell! Acabou o papel! Não faz mal! Não faz mal! Limpar com o jornal! O jornal está caro! Caro para chuchu! Eu vou precisar... Limpar o meu pé! Oi boneco de neve! Adorei você! Vou dar uma volta de carro! Dirigindo meu carro! Bibi! Dirigindo meu carro! Bibi! Não! Não vou não! Eu vou lá procurar as novidades que vieram aqui na atualização de Natal no Hungry Pig do Roblox! Vocês sabem né? Eu sou o Super Mário e sou muito pro nos escapes! Olha! Essa aqui é a casa do Pedro! Olha o amiguinho! É isso mesmo! Será que agora vão ter novos animais? Uau! Vai ser demais escapar de todos eles! Se você gosta desse tipo de jogo, faz o que? Deixa muito like e se inscreve aqui no canal! Nós vamos fazer muitos escapes legais com vocês! Agora vamos! Deixa eu ver! Tem o papai! Tem a Kikinha, quem é? É a Peppa de novo! Poxa Peppa! Você come o tempo todo! Pizza não é saudável! Eu vou pegar e vou tirar ela de você! É pro seu bem tá? A mamãe sempre diz! Não come isso! Come comida saudável! Pro seu bem! E agora eu tô fazendo com você! Vou ficar aqui! Porque se eu fico nesse cantinho da escada, ela não consegue me pegar! Parece que tem um paredão transparente e me protege por aqui! Vocês já sabiam disso? Olha isso! Eu já ganhei mais de 100 dólares nesse jogo! Uau! Vou ficar muito rico desse jeito! Só fugindo da Peppa Pig! Esses porquinhos engraçados! O que aconteceu com a Peppa? Ela tá bugada na parede! Ah não! Alguém colocou um negócio pra pegar! Ah! Ela fugiu bem na hora de me pegar! Puxa vida! Ei Peppa! Vou pegar de novo! Aproveitei que ela tava aqui! Porque ela não pega a gente pra comer! Ela dá hit na gente só pra pegar a pizza! Agora sim! Vou ficar aqui até fazer o bug nela! Eu gosto muito! Ainda bem que a minha mamãe lulô lá do chuveiro de Venture sempre me deixa vir aqui jogar! Olha isso! A Peppa tá bugada na escada! Ela sobe e desce! Sobe e desce! Ih! Agora bugou no corrimão! Gente do céu! A Peppa não vai conseguir comer pizza nunca desse jeito! Peppa! Vem cá! Gente! O cheiro! De calabresa! Com tomate! Ela me pegou de novo! Ai! 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 Peppa Pig! Eu vou pegar sua pizza e não vou devolver mais! Ai! Oi! Dinossauro! Dinorruge! Dinorruge! Uau! Dinorruge! Dinorruge! Uau! O super dinossauro! O super dinossauro! É o dinossauro do George! Mas ele me deu dano e foi feito de leve! Porque nós estamos no inverno do Natal! Olha isso! A mãe Pig ficou doidona! O que aconteceu com ela? Ela tava muito brava, gente! Eu acho que ela tá brigando com a Peppa! Dizendo pra Peppa parar de comer a coquitinha dela! Você pode! Que isso! Para com isso, Peppa! Para de comer a comida da mamãe! Deixou a mamãe nervosa! Ó! Derrubaram a mamãe! Vou pular... Ai! Essa mamãe levantou de novo! Vou tentar pular no barrigão dela e não deu certo! Ela pulou mais rápido que nunca! Peraí! Vou tentar derrubar ela de novo! Fiquem aqui comigo! Vai, gente! Deixa muito like! Ai! Derrubou! Derrubou! Vou pular no barrigão da mamãe Pig! Pula, pula, pipoquinha! Pula, pula! Sem parar! Pulei! Ih! A mamãe levantou! Acho melhor eu parar de pular no barrigão dela! Ela não vai gostar mais de mim! Nem vai deixar eu pegar pizza! Vai embora! Tchau! Papai Pig, a Peppa, o George! Tá todo mundo aqui! Ih! Pegou o amigo! Ó! Porcos respawn! Eles respawnaram em outro lugar! Vamos lá ver se a família tá fazendo piquenique! Eu tô muito rico! Aqui no Roblox! A dancinha da riqueza! A dancinha da riqueza! Ha, 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 ha! Ó! Buguei no chão, gente! O que aconteceu comigo? Pelo amor de Deus! Vamos lá! Chega de dança da riqueza! Tava comemorando tudo, mas agora eu quero ir lá ver o Papai Pig! Eu quase nunca vejo o Papai Pig! Preciso ver ele dessa vez! Quero ver se ele consegue correr com aquele barrigão gigante que ele tem! Oi, Papai Pig! Você é bonito, hein? Mas peguei sua pizza! Vou ficar aqui em cima da barraca! A Peppa não consegue pegar a gente aqui! Então eu vou ficar aqui, né? Vai que o Papai com aquele barrigão também não consegue! Se você gostou do vídeo, deixa muito like pra mim que o Papai Pig tá chegando! E ele me pegou! Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações! Um beijo do Super Marem!